Olá, pessoal! O que é radiculopatia cervical? É isso que eu vou responder nesse vídeo. O termo radiculopatia vem dos radicais radículo, que significa raiz nervosa, e patia, que significa, então, doença. Então, radiculopatia é um problema na raiz nervosa que sai da coluna. No caso aqui, da coluna cervical, porque temos raízes nervosas que saem da cervical, torácica, lombar e sacral. Normalmente, isso é causado, então, por compressões da raiz nervosa ao sair da coluna. Normalmente, por uma hérnia de disco ou por uma situação chamada, então, de estenose foraminal. Então, aqui estão as raízes nervosas que saem da coluna cervical. Elas se unem e formam um emaranhado de nervos chamados, então, de plexo braquial, que vão enervar, então, todo o membro superior, do lado direito e do lado esquerdo. A hérnia de disco, ela acontece quando o disco enfraquece. Então, aqui nós temos a nossa coluna cervical, a vértebra e o disco intervertebral. O núcleo no meio e o ânulo mais endurecido aqui por fora. Isso pode degenerar e o disco escapa um pouquinho para trás, comprimindo essa raiz nervosa que vai para o braço. Essa é a hérnia de disco. A outra situação é a estenose foraminal, que vem de um processo degenerativo mais global da coluna. Então, primeiro o que acontece é um achatamento por degeneração do disco intervertebral. Isso, então, já comprime um pouquinho esse nervinho aqui. E o outro fator contribuinte é a degeneração dessas articulações aqui, que nós chamamos, então, de facetas cervicais. Formam-se calos ósseos que acabam ajudando a comprimir esse nervinho que desce para o braço. Os níveis, as raízes nervosas mais acometidas são a que passa abaixo da quinta vértebra cervical, seria C5, a vértebra de C6 e C7. E aí vai mudar um pouquinho o padrão de dor. Se o paciente tiver a raiz de C5 comprimida, ele vai sentir, então, uma dor que pode vir normalmente do pescoço, irradiando até aqui essa região do braço, usualmente de um lado só. Se a vértebra for C6, o paciente sente uma dor que pode irradiar aqui até o dedão. E se for C7, essa dor pode, então, irradiar até a região da mão, aqui nos primeiros dois dedos. O diagnóstico desse problema da radiculopatia cervical, é feito através da história clínica, ou seja, das características das dores do paciente, do exame físico e do uso de alguns exames complementares. Então, os mais importantes são a tomografia da coluna cervical, a ressonância da coluna cervical e uma eletroneuromiografia dos membros superiores, que são exames que medem a condutividade elétrica dos nervinhos que descem para o braço. E o tratamento é feito, então, daquilo que é menos invasivo para aquilo que é mais invasivo. Então, sempre, inicialmente, optamos por uma fisioterapia especializada com o uso de alguns analgésicos para garantir o conforto do paciente. Quando isso não resolve, nós optamos, então, por procedimentos minimamente invasivos. Exemplos são infiltrações guiadas por ultrassonografia ou pelo raio-x digital ao lado dessa raiz nervosa comprimida pela hérnia ou pela estenose. Em casos mais graves, é preciso, então, optar pela cirurgia. Em alguns casos, é possível fazer a cirurgia menos invasiva, a cirurgia endoscópica. Em outros casos, a cirurgia acaba sendo um pouquinho mais invasiva, que é a cirurgia aberta.